Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Creep Wars CD aqui no canal do Waka mais presente pra vocês comigo E galera, eu tenho uma surpresa pra vocês que vai ser contada no meio do vídeo Então fiquem por aí, que em algum momento eu vou contar um negócio pra vocês e vocês já vão ver Galera, como vocês sabem, Creep Wars CD é um jogo de história de defense, né, da guerra de humanos vs Orcs Eu já trouxe um videozinho aqui pro canal e nós vamos continuar nossa jogatina aqui, tá bom? Então, vamos lá, play the game, vamos no modo campanha aqui, jogar como humanos, que é o único que tá disponível Em particular, eu joguei a primeira missão no primeiro vídeo, tá? Hoje nós vamos jogar a segunda missão, por quê? Eu joguei a segunda missão, tentei soltar o vídeo pra vocês, mas ele ficou sem áudio, então let's go Vamos fazer de novo, galera Deixa eu mostrar a segunda missão aqui de novo pra vocês, tá? Se eu conseguisse clicar Beleza, Cherking, nós fizemos, beleza, etc, blá 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 Tá bom, eu não tô afim de ver isso aqui não Olha só, galera, olha só Hum, perfeito Olha só, esses caras eles saem daqui, tá vendo? Eles saem daqui e eles vão tentar atacar a minha taverninha aqui, tá vendo? Eu tenho 30 de dinheiro nesse início Nesse início, então, eu quero colocar um arqueiro aqui, por favor Eu acho que um arqueiro... Acho que um arqueiro aqui também é uma boa ideia, tá? Archer Tower, pronto Eu gosto muito dos arqueiros, eu acho eles extremamente efetivos, tá? Então por isso que eu estou fazendo arqueiros aqui E além dos arqueiros, eu vou colocar um Fultman Tower, não, um Mace Tower aqui O que que acontece, galera? Os arqueiros, eles são muito bons contra monstros de armadura leve, tá? Esses caras de Mace são muito bons contra monstros de armaduras pesadas, tá bom? E além disso, tem as armaduras medianas E nós temos que nos preparar pra eles também Então, let's go! Vamos começar a próxima vez Deixa eu acelerar aqui um pouquinho o jogo Pra coisa acontecer um pouquinho mais rápido Esses caras aqui tem Light Armor, tá vendo? Então, por enquanto a gente consegue lidar só com essas unidades aqui que a gente construiu Mas acreditem, galera Essa missão é bem difícil, tá? Em particular, no vídeo que eu tentei soltar pra vocês Eu achei que eu joguei bem Joguei muito bem E mesmo assim, tiveram algumas unidades que passaram Então, vamos tentar controlar aqui Se eu não me engano, pra evoluir vocês Dois, né? Ok? Dois Esse cara aqui, ele vai virar uma Siege Tower Essa catapulta aqui, ele é muito bom contra unidades de armadura pesada, tá? Vocês já vão entender Vocês já vão ver como que funciona aqui direitinho? Mas... Mas é isso Ok? Esse último aqui foi pego Tranquilo Então, esse arqueiro aqui eu vou evoluir ele O próximo é Light de novo Eu vou evoluir ele Acho que um carinha evoluído é o suficiente pra gente aqui, por enquanto Eles são Light, são um pouquinho mais rápidos Só que agora o arqueiro também Ele consegue derrubar essas criaturas em dois hits apenas Vamos lá, galera Teve um aqui que passou, né? Correndo, gritando Não tem problema Tem um arqueirinho aqui pra trás, né? Justamente pra pegar esses retardatários aí E eu coloquei ele aqui justamente porque ele aproveita pra atacar desse lado e desse lado, tá? Aqui, por exemplo, eu só aproveitaria uma ida Então, a gente tem que ficar de olho nesses jeitos de aproveitar essas situações aqui Ok Então, você tá pronto, né? Então, o que que eu tenho? Eu tenho um cara muito bom contra... Agora vai vir uma armadura média Tá, eu vou evoluir esse cara Ele é bom contra armadura pesada Não exatamente contra armadura média Mas eu acho que já vai fazer um estrago aqui Dois caras evoluídos e a gente consegue passar Olha só, galera A dificuldade do arqueiro agora, tá vendo? Tá muito importante Ficar de olho nessa situação aqui Tomara que o Mace Man faça mais estragos Aparentemente não... Oh, God! Não tá fazendo tanto estrago assim Mace Man! Oh, 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 oh Cadê o Mage? Eu realmente quero um Mage aqui Pronto, Mage O Mage, ele é bom exatamente contra armadura mediana, tá, galera? Lembrando que o arqueiro, ele ainda ataca desse lado, tá? Aqui eu tinha programado pra ter um Mage mesmo Então até agora tudo dentro da programação Vamos pra próxima Wave Essa aqui é armadura pesada, tá? Então esse cara aqui vai ser o responsável por derrubar ele Eu acho que eu acabei invertendo as coisas O Mace Man eu queria aqui E não exatamente aqui Mas tudo bem Já foi Olha só, galera Ele levou um monte de hit do arqueiro Evoluído, né? E mesmo assim Ele não conseguiu derrubar os caras De armadura pesada, né? É, o Mace Man aqui não é uma boa opção Porque como ele ataca um pouco mais lento Ele tem dificuldades pra derrubar esses caras Mas tudo bem A gente segurou, tá? Provavelmente eu vou ter que ter um Mace Man aqui também Deixa eu colocar um Foot Man aqui Foot Man também é muito bom Pra... Foot Man de espada Ele é muito bom contra personagens de armadura leve E vamos evoluir esse cara aqui pra uma Siege Tower Pronto, ok Acho que isso aqui tá bem interessante Siege também é bom contra armadura pesada Esses caras tem armadura leve Só que eles viram um espírito Que em particular tem armadura média Salvo engano, tá? Então, ainda bem que eu tenho um Arqueiro É, tem exatamente armadura média Ainda bem que eu tenho um Maguinho aqui atrás, tá? Galera, é muito balanceamento, tá? É muito... Você realmente tem que saber o que você tá fazendo aqui Pra não ter problemas Vamos começar a próxima Wave E se alguém mais cair Eu vou tentar evoluir o Mago aqui atrás Ah, esses caras são armadura leve? Sim? Não, é isso, exato Medium Health e Light Armor Isso aqui tá tranquilo Ah, talvez não esteja dos mais tranquilos assim Talvez não seja aquela tranquilidade toda Que a gente tá pensando Mas... Ok Tem um Arqueiro aqui do lado Eu evolui o Maguinho aqui Acho que a gente consegue passar tranquilamente Tá? Beleza, ok? Próxima Wave, por favor Seria interessante Seria interessante ter mais um Mace Man aqui De verdade, tá? Eu acho que armadura pesada ainda é nosso problema aqui por enquanto Eu posso ter outro Mago aqui Por enquanto tá indo de bom Esses caras tem armadura média Repara que o Mace Man Ele não dá tanto dano assim na armadura média Quanto ele dá nos caras de armadura pesada de fato, tá? Ah, outra coisa, galera Essa Cid aqui Essa catapulta Ela dá dano em área, tá vendo? É bem legal isso aqui Ah... Beleza Esses caras aqui estão sendo derrubados com sucesso aqui também Ah... Eu gostaria de evoluir você Esses caras aqui é importante evoluir Pronto A próxima evolução custa 100 de dinheiro Salvo engano, de fato é Ah... Deixa eu pensar aqui, galera Um arqueiro aqui não seria uma ideia Um arqueiro aqui também não seria uma ideia Eu acho que eu vou colocar um arqueiro aqui Arche Tower E aqui eu vou colocar uma Mage Tower Acho que isso tá ok Esses caras tem Heavy Armor Olha isso, galera Olha Tanto que eles seguram Uau Isso aqui vai ser difícil Eu tenho esse Mace Man aqui atrás Mas ele não tá evoluído Ah... E esse aqui tá mal posicionado Ele não consegue atacar tanto Ah... Houston, we have a problem Ah, tudo bem Tem a Siege Tower A Siege é muito boa contra armadura pesada também Tá bom Eu acho que a Siege salva a gente Vamos tentar evoluir esse cara Por garantia Né? Evoluir ele Por garantia Esse cara aqui também já tá evoluído Só que ele é muito bom contra armadura leve Ah... Só que agora com esse Mace Man aqui Ele tá bem posicionado Tá? Ah... Eu acho que esses caras não vão passar não É, não vão não Tá tranquilo Beleza Ok? Ah... Conseguindo passar Temos 90 de dinheiro Quase a quantidade necessária Pra evoluir Ah... Pra nível Vou colocar mais um mago aqui também Por favor Mace Evolui aí Ah... Vamos evoluir esse Mace Perfeito Esses caras aqui são bem complicados de passar Ah... Aqui eu não acho que é uma boa Pfff Eu não acho que é uma posição tão Boa pra se colocar Qualquer coisa A gente colocou uma unidade lá Ainda bem que eu coloquei outro mago aqui Senão essas unidades teriam passado Beleza Será que ainda faltou 20 dinheiros? Tá zoando, pô Ah... Esse cara tem Heavy Armor Ok Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade aqui Isso aqui é tipo um boss, galera Tá? Um mini boss aqui Esse cara vai dar trabalho Uau! Esse cara vai dar muito trabalho Porque esse Mace Man Ele não trabalha direito nele, então Oh God Ainda bem que eu tenho a catapulta É, mas ele ainda passa, galera Ah... Será que passa? Não passou Yes! Boa Ah... Então, agora Deixa eu ver a próxima É Heavy Armor de novo Tá? Se é Heavy Armor Essa catapulta a gente não evolui ela mais Tá vendo, galera? Só que esse cara aqui a gente consegue evoluir Eu vou evoluir ele primeiro Eu não quero sofrer pra Heavy Armor não Não é Heavy Armor Me enganaram É Light Armor Mentira Oh no! Tá bom Acho que dá pra segurar, galera Acho que dá pra segurar Lembrando que essa unidade aqui Ele tá muito mais bem posicionada do que essa Então por isso que eu decidi evoluir ela, tá galera? Ah... Beleza Ah, não vai passar não Não vai passar não, né? Não... No... What? What? Hey! Hey! Wow! Quase passou Ok Ok, galera Nossos amiguinhos saindo aqui Light Armor Vamos lá Let's go We shall not pass Exatamente Ah... Eu acho que agora Eu posso evoluir o Arqueno Eu realmente Eu acho que esse Arqueiro aqui É muito bem posicionado Nessa... Nesse lugar aqui Hum... Se bem que Heavy Armor Costuma dar muito mais trabalho, né? Ok Evolui o Arqueiro aí, por favor O próximo é Light de novo Vamos pra próxima Wave Se eu não me engano, galera São 20 Waves, tá? Ah... Beleza Vamos derrubar Vamos derrubar esses caras Essa catapulta dando dano em área Quando eles estão juntos assim É muito interessante É, vieram duas agora Não, essa Wave é assim mesmo Eu acho Essa Wave é assim Aqui ela vê um monte assim Ah... Esse Arqueiro dá muito dano agora Ele dá 16 de dano Quando o outro Arqueiro dá 6 Tá vendo, galera? A diferença de dano é bem grande Só que agora eu quero muito evoluir um mago Tá? Eu realmente preciso evoluir um mago agora O Maguinho também dá bastante dano Beleza, ok Ainda não é hora Começa a próxima Wave, hein? Agora é Heavy Armor Interessante Isso é bem interessante Deixa eu aumentar um pouquinho a velocidade Porque esses caras são bem lentinhos Olha só O Arqueiro causa dano Mesmo no Heavy Armor agora Tá vendo, galera? Bem legal, né? Bem interessante Esse cara aqui é útil Ah... Beleza Vamos evoluir esse mago aqui Maguinho evoluído com sucesso Maguinho ele dá um dano médio nesses caras agora Beleza Vamos pra próxima Wave A gente tem 100 de dinheiros ali Eu vou evoluir mais esse mago aqui Não é a melhor posição pra você evoluir Mas tudo bem Ah... Principalmente pra pegar esses caras correndo e gritando aí, ó Tá vendo? Uou, passou, galera Oh, não! Filho da mãe Tá Pera Deixa eu diminuir a velocidade Porque a gente precisa evoluir coisas aqui, galera Evoluir aquilo ali Vamos evoluir esse aqui Pronto Ah... Salvo engano Só você não tá evoluindo Eu acho que eu não pretendo evoluir ele mesmo Talvez eu coloque mais um Mace Man aqui E um... Foot Man aqui Acho que isso aqui tá ok Tá É a nossa... Nosso Lash Stanley Esse cara aguenta muita porrada, tá? Porque primeiro você tem que derrubar ele do Lobinho E depois você tem que destruir o cara, galera Ah... Aquele cara ali é bem chato Bem difícil de se passar Olha só Lobinho aguenta muita porrada Aliás, primeiro você tem que derrubar ele E depois o Lobinho, né? É, o contrário Ah... E aparentemente ele passou Passou também Não deu pra nós não Light Armor Oh, God Fala sério Depois tem uma Wave Que ainda é mais difícil do que essa Tudo bem Começa aí Essa Wave aqui Eu acho que é tranquila Tá? Dando em ar e tudo mais A gente consegue lidar aqui de boa Perfeito Ah... Próxima Wave Também acho que é de boa Vem duas Waves Agora, né? Salvo engano Isso aqui com os Maguinhos, né? Não é isso? Ou não? Talvez eu esteja enganado Ok? Ah... E agora é o Boss, né? Perfeito É isso que ele tá falando Agora tá vindo os Bosses juntos Então além de você estar enfrentando isso aqui Ainda vem os Bosses Ah... Você tá evoluindo? Você está em particular Ah... Deixa eu evoluir você E deixa eu evoluir Se eu conseguir clicar Você Pronto Ok Aumentar um pouquinho a velocidade Galera Vai passar Não tem jeito É muito difícil matar É muito difícil matar Tá? Dessa vez Acabou passando mais do que Da primeira vez que eu joguei É... Talvez a gente mate um Lobo aqui É... Ah... Não... Nem um Lobo Oh God Fala sério Beleza É a vida Isso aí Mas no final das contas Conseguimos ganhar Essa missão Galera Galera É o seguinte O que acontece O desenvolvedor Como eu contei pra vocês Ele acabou me procurando Pra eu fazer mais Jogo Mais vídeos Desse jogo Que em particular Eu gostei bastante Por isso que eu resolvi Trazer até mais pro canal Também Por isso que eu concordei com ele Ah... E ele me deu algumas quiz Pra sortear pra vocês Então pra vocês participarem Pra vocês que estão me assistindo no YouTube Participarem Ah... Do sorteio Faça alguma frase Envolvendo Orc e humano Aqui embaixo Tá? Faz uma frasezinha aí Por exemplo Sei lá Ah... Os humanos e os orcs Nunca se deram bem Ah... O troll é o melhor orc Muito melhor que qualquer humano Sei lá Inventem uma frase Com no meio De orc e humano Aqui nos comentários Que daí eu vou pegar o nome de todo mundo Fazer um sorteio Depois eu mostro um videozinho pra vocês Tá bom, galera? Galera, esse foi o segundo episódio Creepy Wars TD Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Mas é um prazer ter vocês comigo Aquele abraço Do Aka E até mais Tchau, tchau